Poxa, o Baldi te falou uma coisa engraçada. Ele disse que você é caidinha por mim desde criança. Ah! É, eu era caidinha por você. Uau, eu não fazia ideia. Desculpa. Eu desisti quando entramos pra ensino médio. É, acho que foi aí que eu comecei a gostar de você.